Fala galera Tricolor, estamos chegando com novas notícias do Flusão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, a notícia é boa no meu ponto de vista, o meia Natan será em definitivo do Fluminense. O meia que está por empréstimo no Fluminense e que pertence ao Atlético Mineiro, mas está em transição para ficar em definitivo no Flusão galera, é isso mesmo. A informação é que o Fluminense vai adquirir os direitos federativos do jogador e o jogador pertencerá ao Fluminense. E a decisão do clube pesou muito por ser um pedido do técnico Fernando Diniz. Natan não é o titular, não vem sendo o titular, mas tem evoluído muito, tem evoluído bastante tecnicamente e também tem se encaixado muito bem no esquema do técnico Fernando Diniz. Natan tem entrado bem e tem atraído a simpatia da torcida, inclusive marcando gols, jogando bem, dando passe, aparecendo nas jogadas. E você Tricolor, o que você acha? Você acha uma boa comprar o Natan por definitivo? Vale a pena a compra do jogador que já está entrosado com o elenco do Fluminense? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube. O Fluminense no YouTube. O Fluminense no YouTube. Obrigado.